O que é mais importante você entender aqui, a mentalidade de escassez que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida, pensando que a nossa trajetória é uma competição que, para eu ganhar, alguém tem que perder. Então, eu estou o tempo inteiro competindo com todo mundo. Faz com que eu pense no futuro como algo que, para eu crescer e para eu conseguir chegar ao cargo de gestão, alguém tem que sair. E no que eu penso nisso, e olho para a minha empresa e vejo que, às vezes, a minha empresa é pequena, tem poucas vagas. Ou a minha empresa até é grande, mas o meu gestor está super feliz, dificilmente vai pedir demissão. Ou eu penso que a empresa, ela até tem aqui, mas é uma empresa meio familiar, então ela não vai me colocar nessa posição de gestão, ela vai colocar outra pessoa. E, gente, eu estou falando isso porque são coisas que as pessoas, que a gente vai colocando na nossa cabeça. E eu trabalhei como gerente de RH em uma empresa familiar. Então, não necessariamente são realidades isso, mas a mentalidade de escassez, ela gera esse tipo de pensamento. E no que a gente pensa dessa forma, a gente não consegue desenvolver o que é importante para a gente chegar nos cargos que a gente quer, ganhando salários acima de 8 mil. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri